No visual você tem a distância do Wanderlei Cordeiro de Lima para aquele segundo pelotão, primeiro pelotão e tem um segundo pelotão lá atrás, né? Nesse primeiro aqui está o Poltergar, Poltergar que é o recordista mundial com 2 horas, 4 minutos e 55 segundos. Foi o poeira que levantou de um dos acostamentos ali, né, Adalto? A gente já está vendo aí, o Palomino, vários favoritos já ficando, entendeu? Porque nessa altura aí da prova, quem vai ficando atrás, principalmente desse grupo que nós estamos vendo agora, quem está sobrando muito atrás desse grupo são pessoas que estão quebrando, porque quem estivesse bem estaria aí, ó. Esse era o grupo que a maioria teria que estar. Então isso é bom, já tem vários favoritos, os espanhóis favoritíssimos já lá atrás, então... Esse era um dos favoritos, já está bem atrás, então é bom isso para o Wanderlei também. Independente até, né, da gente pensar assim em medalha, qualquer coisa, com certeza ele está fazendo uma bela prova, uma prova... É isso que a gente espera, né, é isso que a gente quer dos atletas, que os caras realmente façam aquilo que estão acostumados a fazer, que não se escondam, que apareçam, que mostram a cara, e é isso que a gente gostaria que todo mundo tivesse feito.